O curso de medicina veterinária da Unifenas, em parceria com uma empresa que fornece produtos PET, promover um evento de prevenção da doença leishmaniose. A programação iniciou com palestra no Salão de Eventos 1 da Universidade José do Rosário Velano. O evento surgiu por uma questão de, primeiro, de uma parceria que nós acabamos de fechar com a MSD, que é uma empresa conhecida aqui no Brasil como Merck, e nós estamos fazendo aqui, trazendo para o hospital mais um serviço prestado à população, que é a vacinação. E hoje a gente começou com o encoleramento dos animais que aqui estão no hospital, e os animais do canil, na prevenção contra uma doença extremamente importante, que é a leishmaniose. Nós entramos em contato com a professora Cristina, com o intuito de aproximar o laboratório da universidade. A gente tem um projeto dentro da MSD, que se chama Universidade MSD, onde a gente tem o intuito de levar a informação para os alunos, demonstrar os nossos produtos, levar o conhecimento até eles, em parceria com a universidade. E hoje, no nosso primeiro evento, nós estamos falando da coleira Excalibur, conscientizando os alunos sobre a importância de informar os proprietários dos animais sobre a doença, que é a leishmaniose, e estamos fazendo também a demonstração aqui, encolerando os animais da universidade. Logo após a palestra, todos os participantes seguiram até a frente do Hospital Veterinário da Unifenas, no campo de Alfenas, onde aconteceu o encoleramento dos cães, do canil da universidade, dos cães atendidos no Hospital Veterinário. É uma doença transmitida por um mosquito, semelhante ao Aedes aegypti, mas é um mosquito ainda menor, chamado de mosquito palha. É um mosquito que gosta muito do ambiente rural, que gosta da roça, mas que na cidade ele vive em matéria orgânica, em lixo, por isso a importância da limpeza do ambiente do seu quintal. Então quem tem cão tem que cuidar principalmente dessa higienização do ambiente, não deixar lixo acumulado, não deixar matéria orgânica nesse quintal. E uma das formas de prevenir a doença é colocar uma coleira. Então essa coleira vai evitar que o mosquito chegue até o animal, pique e transmita a doença. Qual que é a importância, Emanuel, de um cão receber essa coleira? Para mim é importante, é novidade, porque eu não sabia da importância que tem essa coleira, assim como foi explicado. Ela evita muitas coisas que transmitem pelo mosquito, e que impede até porque o mosquito pica a cachorra e pica a gente também. Então achei muito importante. Essa coleira é uma das coleiras mais antigas que tem no país, que é essa coleira da MSD, e ela protege praticamente 100% dos animais que fazem a utilização dela. Porque a partir do momento que o mosquito não consegue ter contato com o animal, ou se ele tiver contato ele vai morrer antes de picar o animal e sugar o sangue dele, então não vai mais ter transmissão da doença. Então a coleira hoje é a melhor medida de prevenção, sem dúvida. O objetivo da realização deste evento, sobre a prevenção e tratamento da doença leishmaniose canina, foi para prevenir a população, sob os cuidados com os animais, para evitar a doença. Para os alunos, o trabalho não para por aqui. Continua. Esse evento é bom para trazer informação para a gente, para a população, e ver que sim, a gente tem como evitar, a gente tem como dar um passo antes dessa doença pegar e afetar os nossos animais. Conscientiza a população, conscientiza os alunos que estão ingressando, principalmente, que ainda não tem tanto conhecimento, passando pela clínica e outras matérias demais. Então, um evento grandioso que só vem a somar para o curso de medicina veterinária da Unifenas em questão. A nossa expectativa é de que, cada vez mais, as pessoas que aqui procuram hospital, e nós vamos começar a fazer algumas campanhas, em alguns meses específicos, levando o conhecimento à universidade, até alguns polos da cidade, no processo de informação. Eu acho que o único caminho para qualquer solução desse país, seja ela doença, seja ela em humano, em animal, é a educação. Obrigado.